Senhores vereadores, mesa diretora, munícipes que nos acompanham, a imprensa, as pessoas que nos acompanham pela internet também, boa noite a todos. Falando de segurança pública, realmente é uma situação que quem passa a necessidade de ser atendido, seja pela polícia militar, seja pelo poder judiciário, tive problema particular, quando muitos souberam do incêndio que teve naquela empresa onde eu administrava, e realmente é de chorar, de você tentar encaminhar as coisas, as coisas não andam. O que eu passei perante o próprio poder judiciário, polícia militar, graças a Deus as coisas se encaminharam, mas por denúncia, por coisas particulares, levantamento, e espero ainda que venha, tenha um desfecho daquela situação. Mas, assim, é só para dizer que não é só os senhores que passaram, todos que passam por isso realmente têm um constrangimento muito grande. E isso nos leva a pensar como que será daqui para frente. Nós tivemos, na legislatura passada, inclusive, participei de um discurso, vejo como as coisas tinham uma possibilidade grande e não aconteceu. Participei de um discurso onde o deputado, hoje deputado federal Waldir Rossoni, no centro, lá na Catedral do Rocio, no Salão do Rocio, eu, o vereador Pires, que eu lembro que estava na época, ele foi promessa de campanha, transformar o batalhão, a companhia em batalhão. Nós tínhamos o prefeito do mesmo partido, o deputado estadual do mesmo partido, o governador do mesmo partido, esse deputado estadual foi presidente da Assembleia, e as coisas não aconteceram. Então, realmente, o governo federal, tudo esse dinheiro, obras da Copa, estádios, e os nossos presídios para colocar os presos? Não temos. O país realmente é muito rico, tem condições plenas de atender a nossa população, mas desde que seja conduzido por pessoas que pensem no povo, no bem-estar do povo. Então, por isso, pensar muito bem no voto. No voto é que vai realmente mudar as coisas e dar oportunidade para quem realmente pensa em atender a população e fazer alguma coisa. Eu, agora, sou do partido, do deputado estadual, o SEMBACRE, do PSC. E, assim como eu falei dos outros que não fizeram, se o meu deputado agora aqui também prometeu, eu também vou falar. Espero, pelo dinamismo da pessoa do USSEM, que eu conheço, que convivo, que estou vendo ele trabalhar, que realmente tenha êxito nessa situação. Nós tivemos oportunidades melhores, como eu falei, da população de nossa região ser muito bem atendida. Nós tivemos governos anteriores ao que eu falei, também com oportunidades de que iam baixar o pedágio, acabar com o pedágio. Realmente, não o fizeram. Não fizeram novos concursos, não ampliaram os quadros efetivos da própria Polícia Militar. Então, é mais para deixar um depoimento do meu requerimento, juntamente com os demais vereadores, que realmente se transformem a nossa Companhia de Polícia Militar em batalhão, onde triplicará o efetivo, onde temos uma possibilidade, realmente, de ter os mais militares, mais policiais, para atender os anseios da população. Seria isso. Obrigado e boa noite.